Olá a todos do canal, Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva, deixe seu like, aperte o sininho das notificações e também seus comentários abaixo. Agora que as pessoas estão recebendo as notificações, saiu mais ou menos 5 inscritos, não sei porquê, porque agora está recebendo as notificações e foram liberadas e saíram 5 inscritos do canal Adriano Araújo. Tá bom, quer sair? Que saia, né? Bom, galera, e a gente vai falar sobre o Clebson do canal Reforma aqui, né? Ele estava sondando um casal que realmente precisa de uma casa e ele está perguntando para os inscritos se ele doa a casa de seu Pedro. E ele está certo de pegar e doar para essa família que está precisando, concordo. Concordo, ele doar essa casa para esse casal, com essas crianças, né? Que realmente está precisando e realmente a pessoa tem que ajudar quem realmente precisa, que realmente a pessoa reconheça, né? Que a pessoa reconheça e que aí dê tudo certo, né? Mas que nem o Clebson falou, né? A casa é grande, tem um espaço de fazer outro quarto, dá para fazer outro quarto, né? Não sei se ele vai fazer outro quarto depois que esse casal novo for entrar lá para morar na casa de seu Pedro, né? Eu li os comentários e a galera aceitou, né? A galera aceitou e eu também concordo, né? Que ele doa a casa de seu Pedro para esse casal, né? Que realmente está precisando, está precisando do apoio, está precisando de uma casa que realmente para a casa não ficar parada, né? Para a casa não ficar lá sem ninguém. O Clebson está certo de doar para essa família, né? E ele está certo de doar a casa para esse casal e eu concordo plenamente, né? Que ele faça isso, que doe a casa, né? Para pessoas que realmente estão precisando desse apoio, né? Que nesse casal, né? Que nem essas pessoas estão precisando. E realmente a pessoa que reconheça, né? As doações, né? Que seja grato e que aí seja feliz nessa nova casa. E eu concordo, né? Também junto com os inscritos, né? Que a casa seja doada para esse casal, né? Para esse casal que realmente está precisando de um novo lar. Tá certo? Se inscreva no canal, deixe seu like. Aperta o sino das notificações. Também se os comentarás, acho que é importantíssimo para o nosso canal Adriano Araújo. Tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto e misturado. Tchau. 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 Tchau.